Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge, estamos dando início a mais uma aula. Hoje a gente vai resolver questões de corrente elétrica, tá bom? Vamos lá, me segue aí, que vai dar tudo certo. A primeira questão se refere ao cálculo de corrente elétrica. Vamos fazer a leitura, para a gente ver de que forma a gente pode resolver essa questão aí, tá bom? Então vamos lá. Atualmente, há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis. E isso tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias, com maior capacidade de carga. Menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades. Outro exemplo de desenvolvimento visando a recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de ion-lítio, com estrutura tridimensional. Então, nesse sentido, considere que uma bateria inicialmente descarregada, é carregada com uma corrente média, igual a 3,2 ampere. Então você pode ir já fazendo as suas anotações aqui, olha. Uma corrente, alguns livros, alguns autores, eles vão colocar esse Mzinho de corrente média. Outros não, apenas I, tá bom? 3,2 ampere. Até atingir uma carga máxima, olha o valor de carga. Carga igual a 0,8 ampere hora. Aqui cabe uma consideração, um comentário. Em geral, a carga vai ser dada em coulomb. Isso você vê muito na eletrostática. Tá tranquilo? Na maioria das questões de eletrodinâmica, ela vem com a unidade ampere hora. Mas cabe uma conversão. Então tem que fazer uma conversão para que esses valores estejam em sintonia. Como assim, olha, para a corrente estar em ampere, é necessário que a carga esteja em coulomb. E o tempo, né, o tempo é T, né, o delta T esteja em segundo. Tá tranquilo? Só que um detalhe. Olha o que é que ele pede aqui. O tempo gasto. Então o tempo que ele quer, ele não quer nem hora. Ele também nem quer em segundo. Tá bom? Então aí, eu tenho que só prestar atenção nas unidades. Tá bom? Eu posso fazer o cálculo com esses dados que estão aí. Depois eu adequo ao que ele pediu. Tá bom? Ou eu posso transformar antes. Para o resultado já sair da forma que ele quer. Calma lá. Porque você vai entender. Vamos lá. Vamos supor, né, ele quer o tempo. Só que ele quer em minuto. Vou fazer o seguinte. Eu vou resolver do jeito que está aí. E depois a gente converte o valor que ele quer, que é minuto. Tá bom? Então vamos lá. Olha lá. Q e T. Lembra lá? Que a gente já discutiu a equação KIT. Q e T. É claro que você pode ir lá pela definição. Lembra? A definição de corrente elétrica. Não lembro, professor, como era essa definição da corrente elétrica. Lembra aí. Igual a carga. Dividido pelo intervalo de tempo. Pode ser aqui também. Tá? Mas eu vou usar essa aqui que é mais simples. Lembra que eu falei que é a minha preferência? Porque em regra ela é mais rápida. Posicionamento da... E a memorização, na verdade. É melhor. Então vamos lá. Olha lá. 0,8 é a carga. Quanto é que é a corrente? 3,2. Quanto é o tempo? Perdão. Quanto é o tempo? Tempo é que eu vou encontrar. Tá bom? Esse 3,2 aqui vai passar dividindo, meus amigos. Vai ficar 0,8 dividido por 3,2. E isso vai ser igual ao tempo. Eu já vou colocar o tempo aqui para o outro lado. Tá bom? Senhores, agora aqui é a matemática elementar. Olha só. Presta atenção que eu tenho um número depois da vírgula aqui. E aqui embaixo também tem um número depois da vírgula. Quando a gente tem a mesma quantidade de números depois da vírgula, a gente pode eliminar essa vírgula aqui. Isso é matematicamente justificável, tá? Vai ficar como? É como se a gente cortasse as potências de 10. 10 a menos 1, 10 a menos 1. Tá bom? Então vai ficar 0,8, a mesma coisa que 8, né? 8 sem a vírgula, claro. Por 32. A gente sabe que 8 vezes 4 dá 32. Então aqui dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 8. E aqui embaixo também. Se você tiver temor, se você teme, você vai simplificando devagar. Tá bom? Então por 8 dá 1. E aqui 32 por 8 dá quanto? Dá 4. Então olha só. Quando a gente achou esse 1 quarto, 1 quarto de quê? O tempo do dado que a gente utilizou aqui, olha. O tempo ele estava dado em quê? Em hora. Então essa resposta aqui vai ser em hora. 1 quarto de hora. Ou seja, 1 hora dividido em 4. Não precisa ser genial para saber que 1 hora tem 60 minutos. Então esse 60 minutos dividido em 4 dá quanto? Dá 4 pedaços de 15 minutos. Tá bom? Então resposta direta. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Tá bom? Ou então você poderia substituir bem aqui, olha. Podia ser 1 quarto, né? 1 hora tem quanto? 60 minutos. Aí vai ficar 60 vezes 1 dividido por 4. Que dá os 15. Tá bacana? Valeu. Tranquilo, né? Beleza. Essa próxima questão aqui, né? Também de corrente elétrica. Eu quero só que vocês fiquem atentos a alguns detalhes. Vamos lá. Olha lá. Uma bateria... Perdão. As baterias de Ion Litium equipam atualmente vários aparelhos eletrônicos portáteis. Como laptops, máquinas fotográficas, celulares e outros, entre outros. As baterias desses aparelhos são capazes de fornecer 1.000 mAh. A gente já viu em questão anterior, quando vem 1.000 mAh, eu já sei que é carga. Quando vem 1.000 mAh, também é carga. Tá bom? Algumas vezes, essa unidade aqui, ela não deixa claro que é carga. Tá bom? Porque, ah, professor, porque carga é coulomb. Né? Mas, doutores, olha como... Lembra que eu te falei que o... Que o... Que a equação aqui te ajuda a gente aqui? Preste atenção aqui que esse dado aqui, miliampé, esse mzinho aqui, não é de metro, não, doutores. Ele chama isso de prefixo decimal. Ele até escreveu aqui entre parênteses, olha. 1.000 mAh. Então, se esse aqui é o mili, né? Isso aqui é uma potência de 10 elevado a menos 3. 1.000 mAh é 1.000. 3 zeros. Menos 3, na verdade. Tá bom? Então, miliampé é corrente. Ó. Vezes... O T é o quê, doutores? O T é o quê? O T é tempo. Então, é key it. Bom, nós sabemos que I vezes T é, na verdade, quem? Carga. Tá bom? Então, agora eu sei, né? Confirmando que esse valor aqui... Então, olha só. Esse valor que ele deu, na verdade, é carga. Tá tranquilo? E aí, a gente vai colocar aqui, olha. O valor mil... Vezes... Aqui, eu já ia fazer a substituição direta, né, doutor? Se você não tiver segurança, você repete. Mili... A... H. Mas o mili, eu já lhe falei, é uma potência... Esse Mzinho aí é uma potência de 10 elevado a menos 3. Ampere. E uma hora, doutores? A SH de hora é uma hora. Uma hora tem quanto tempo? Vai ter... 60 minutos. E cada minuto tem quanto? 60 segundos. Então, só por que o senhor transformou esse tempo aqui em segundo? Porque é o seguinte, doutores, olha. Quando eu for... Na verdade, você escreve... Você poderia escrever esse primeiro dado. Feito a leitura do resto, olha lá. Sabendo-se que a carga de um elétron... Isso aqui é a carga elementar, tá, doutores? O Ezinho. Carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Ok? Assinale a alternativa que representa corretamente o número de elétrons, olha. Lembra? QNE. Q é igual a N vezes E. Carga. Número de portadores de carga elétrica e a carga elementar. Tá bom? Então, ele quer saber esse N e esse Nzinho aqui. Então, por que, professor, que o senhor colocou o segundo lá? Porque lembra? Para que esses elementos da equação estejam em sincronia aqui, né? Para que a corrente, ela esteja em ampere. É necessário que a carga esteja aqui em Coulomb. E necessário... Aqui, toda vez eu coloco igual. É necessário que o tempo esteja em quê? Em segundo. Foi por isso que eu transformei aqui. Tá bom? Então, olha só. A equação eu já sei. O problema maior aqui são as unidades que eu já comecei a transformar todas aqui. Então, vamos só acabar aqui a transformação, a conversão. Olha aqui. Mil, doutores, tem três zeros. Isso significa que isso aqui é 10 elevado a quanto? Três zeros. Olha, depois do 1. Três zeros, só que é positivo aqui. Tá bom? Aí, olha o que vai acontecer. Esse 10 elevado a menos 3, corta com esse 10 elevado a 3. Por quê? É 3 positivo com 3 negativo. Aí, dá 1. Sobra 1 aqui só. Tá bom? E aí, a gente vai sobrar aqui um 1, que eu não vou colocar. Só vou colocar ampere. Vezes, olha. 6. Vezes 6 dá 36. Então, eu já vou colocar na ordem aqui, tá, senhores? Eu vou colocar aqui na ordem. Eu vou escrever assim, olha. 6 vezes 6 dá 36. Só que tem um zero daqui, um zero daqui. Agora, eu vou colocar a letra ampere. E o S de segundo. Pronto. Agora, eles estão, olha, todos nas unidades padrão aqui. Quando eu coloco a corrente ampere e o tempo em segundo, eu tenho certeza que a carga vai estar em coulomb. Tá bacana? Então, isso aqui é a mesma coisa que coulomb, olha. Agora, ele está em sincronia aqui, olha. Ele está com a mesma dimensão aqui, coulomb, do que da carga elementar coulomb. Agora, eu posso utilizar a equação aqui, olha. Aqui, n vezes z. Tá bom? Quando eu for utilizar, vamos colocar aqui, olha. Carga é igual a n vezes z. Viu? Como não só apenas a gente tem que saber as equações, tem que saber as unidades, né? Tem que você colocar as dimensões adequadas para resolver a questão. Então, olha lá. A quantidade aqui de carga é 3.600 coulomb, né? Já está convertido bacana. N. E a carga elementar é 1.6 vezes 10 elevado a menos 19. Vai passar esse carinha aqui, dividindo, olha. Ali. Aí, nós vamos ter. 3.600 dividido por 1.6 vezes 10 elevado a menos 19. Já vou colocar o índice para esse lado aqui. Tá bacana? Senhores, agora eu vou lhe dar uma dica. Preste atenção. Você pode fazer várias intervenções aqui. Ou mesmo fazer a conta básica aqui. O que seria a conta básica, professor? É você pegar esses 3.600 aqui e dividir por 1.6. Observe que nessa questão não vai ser nem necessário terminar esse cálculo aqui. É dessa forma que você raciocina lá no Enem, quando você for resolver a sua questão. Isso aqui é celeridade lá. Então, olha como muito da lógica pode te ajudar. Presta atenção, olha. Aqui, doutores, olha. Eu vou tirar essa vírgula aqui. Como é que eu faço para tirar essa vírgula? Posso fazer de diversas formas. Eu posso arredar essa vírgula para cá e mexer com a potência de 10. Ou eu posso aqui esquecer essa potência de 10 e trabalhar só com esses dois números. Arredando um para cá, eu arredo aqui em cima uma também. Tá bom? Lembra da questão que a gente já resolveu? Quando a quantidade de número depois da vírgula é igual, a gente pode eliminar a vírgula? Então, olha. Olha como eu vou fazer ficar igual aqui, olha. Vou botar uma vírgula aqui, um zero. Olha. Um número depois da vírgula. O que interessa é o depois da vírgula. Um número depois da vírgula. Quando a quantidade é igual, a gente pode eliminar a vírgula. Então, agora eu tiro... Essa vírgula daqui. Esqueça essa vírgula daqui. E aí ficou aqui, olha. Trinta e seis mil por dezesseis. Tá. Doutores, olha só como eu não preciso fazer essa conta. A gente vai fazer depois. Mas olha só. Vou só visualizar aqui. Visualiza comigo o que é que eu vou selecionar aqui, olha. Trinta e seis dividido por dezesseis. Aí você fala, ah, não dá exato. Se fosse trinta e dois, trinta e dois por dezesseis vai dar dois. Pronto. Então, não vai dar exatamente dois. Vai dar pertinho do dois. Um pouquinho mais do que o dois, porque não é trinta e dois, é trinta e seis. E aí, doutor, olha na resposta. Olha as respostas aí, doutores. Qual da resposta tem alguma coisa com dois aqui, começando com dois? Essa não tem, essa não tem. Olha, a letra E tem. Exatamente, doutor. É o que os senhores estão pensando. Quando eu fizer essa conta aqui, não vai ter, não vai dar outra alternativa a não ser essa daí. Dois vírgula alguma coisa. Por quê? Porque eu sei que trinta e seis dividido por dezesseis vai dar um pouquinho mais do que dois. Não dá menos e não dá mais do que dois. Não vai dar três, não vai dar quatro, não vai dar cinco. Está bacana? Então, como é o único que começa com dois aqui, essa é a nossa resposta. Mas tudo bem. Vamos fazer direitinho. Beleza. Vou fazer, então, direitinho para os tutores. Olha lá. Aqui, senhores. Os senhores vão fazer o seguinte, olha. Dezesseis. Olha o que é que eu vou fazer agora. Aqui vai dar. Você pode fazer diretamente, pegar o 36 mil e dividir. Tá bom? Mas aqui, a gente, quando a gente está fazendo esse tipo de questão, em física, a gente sempre usa, né, alguns artifícios. Com essas potências de, com essas potências de dez. Olha o que é que eu vou fazer. N é igual a 36. N é igual a 36. 16. Aí você fala, o que é que o senhor fez com esses três zeros e a potência de dez a menos dezenove? Primeiro, essa potência de dez a menos dezenove está lá embaixo, nós vamos levá-la lá para cima. A gente vai fazer o seguinte aqui, olha. O que foi que eu fiz? Dez a menos dezenove vai subir. Quando ele sobe, olha aqui. Quando eu falo subir, ele está aqui no denominador, vai aqui para cima, no numerador. Aí troca o sinal. Toda vez que você existe, vai trocar. Se era positivo, vai negativo. Se era negativo, vai positivo. Fica dezenove positivo, tá? Ainda tem três zeros aqui, senhores, tá? E aí eu vou acrescentar esses três aqui, ó. Mais três. Tá bom? Aí, N vai ser igual. Essa continha aqui, agora a gente vai fazer. 36 dividido por 16. Dá duas vezes 16, dá 32. Subtrai aqui, sobra 4. Aí não dá, né? Acrescenta vírgula. 40 dá de novo 2. Duas vezes 16, dá 32. Aí subtrai aqui, vai dar 8, né? Deixa eu arredar aqui um pouquinho. 8. Aí, acrescenta 0. 80. Isso aqui vai dar exatamente 5. 5. Vezes 16, vai dar 80. Para 80, nada. Aqui já deu a resposta aqui, na verdade, ó. Tá vendo? Então, 2,25. E aqui, essa potência, né? É só se juntar aqui e somar. Vai dar quanto? Exatamente, né? Os 22. Os 22 elétrons. Tá bacana. Viu como eu não havia necessidade de determinar a questão toda, ou seja, gastar esse tempo. Tá? Então, quando for assim, dessa forma, né? Você consegue verificar que as respostas, elas são bem distintas. E que você sabia que aquela divisão ia dar 2 e alguma coisa. E não tem nenhuma outra para você ficar na dúvida. Você logo marca, vira a prova, né? E a questão vai pra outra. Beleza? Abraço aí. Até a próxima, meus amigos. E aí, meus amigos. E aí, meus amigos.